O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania foi lançado na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Nesta segunda fase, um dos focos do programa é o combate à violência contra a mulher. Lançado nacionalmente no dia 15 de março no Palácio do Planalto, em Brasília, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2, é voltado para a prevenção, o controle e a repressão da criminalidade. No Rio Grande do Norte, o governo entregou equipamentos e anunciou a liberação de verba para investimento em segurança pública no Estado. É governo do Estado, é governo federal, chamando a sociedade, todos de mãos dadas, porque nós aqui continuaremos incansáveis, incansáveis, para garantir ao povo do Rio Grande do Norte proteção e paz. Nesta nova fase, o programa terá foco na cidadania e vai investir na formação de profissionais de segurança pública em combate a preconceitos e, especialmente, no enfrentamento da violência contra a mulher. Nós trouxemos viaturas da Força Nacional, que já integram o nosso patrimônio, viaturas novas que a senhora governadora, com o senhor vice-governador e com o secretário de segurança, vão destinar a Delegacia da Mulher e Patrulha Maria da Penha para apoiar, sobretudo, a execução das medidas protetivas.